Sejam bem-vindos nesta viagem científica com a equipe do Museu Antares. A nossa viagem será sobre a base da matéria. Vocês já se perguntaram do que as coisas são formadas? Quais são os elementos básicos que constituem tudo no universo? Na exposição dos minerais, no Museu Antares, existe uma tabela que irá nos ajudar com essas perguntas. A famosa tabela periódica. Vocês conhecem? A tabela periódica é formada por quadrados, onde em cada um deles está representado um elemento químico. E são nesses quadrados e na posição onde ele se encontra na tabela, que você terá todas as informações necessárias sobre o elemento. Porém, existem tabelas diferenciadas, umas com informações mais completas, como esta, por exemplo, onde você encontra o valor da massa atômica, a energia de ionização, o símbolo químico, o nome do elemento, a configuração eletrônica, o número atômico, a eletronegatividade e a escala de oxidação. Já em outras tabelas, você irá encontrar informações básicas. Dois numerais, sendo um o número atômico e o outro a massa, o símbolo do elemento e o nome dele. Para diferenciar esses dois numerais, existe uma dica ótima. O número da massa será o valor maior. Sabe por quê? É porque a massa é o valor correspondente à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, enquanto o número atômico é o valor da quantidade apenas de prótons. Mas aí vem mais uma pergunta. Vocês sabem o que são prótons e o que são nêutrons? A resposta dessa pergunta está nas partículas-chave que formam os átomos, sendo os átomos a base do elemento químico, a unidade básica da matéria. E ele é formado pelas partículas de prótons, elétrons e nêutrons, chamados constituintes básicos do átomo. A diferença nessas partículas tem relação com a carga elétrica e o espaço que ocupam dentro do átomo. Os prótons são positivos. Os nêutrons, como o próprio nome já diz, têm carga neutra e os encontramos no núcleo do átomo. Já os elétrons se encontram na eletrosfera com cargas negativas. Uma informação interessante é que, com apenas esses dois números, vocês conseguem identificar a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons que o átomo possui. Imaginam como? Vamos pensar um pouco. Já vimos que o número atômico é a quantidade de prótons. Logo, o átomo de carbono possui 6 prótons. A massa é a soma de tudo que se encontra no núcleo do átomo. Logo, a soma de prótons mais nêutrons. Então, para eu descobrir a quantidade de nêutrons, é só pegar o valor da massa atômica e diminuir com o valor do número atômico, que no caso do carbono, será também 6. E para descobrir os elétrons, como iremos fazer? Os átomos, em seu estado natural, são nêutrons. O que significa que a quantidade de partículas positiva deve ser igual à quantidade de partículas negativas. Logo, se o átomo de carbono possui 6 prótons, ele irá possuir também 6 elétrons. Mas, se liguem! Os átomos podem ganhar ou perder elétrons, transformando-se no que chamamos de íons. Mas, isso é assunto para outro vídeo, tá bom? Já que estamos falando de elétrons, vamos voltar a falar na eletrosfera. Como pode ser visto neste esquema clássico, a eletrosfera encontra-se em camadas. E essas camadas podem ser descobertas a partir da linha que o átomo se encontra na tabela periódica. A tabela possui 7 linhas e, logo, um átomo pode possuir até 7 camadas. Sendo elas, K, L, M, N, O, P, Q. E cada uma tem o seu número máximo de elétrons, como pode ser visto nesta figura. E podemos descobrir essa informação na tabela periódica. Por exemplo, o átomo de cálcio, símbolo atômico CA, encontra-se na quarta linha. Logo, ele possui 4 camadas eletrônicas. Olhando a tabela periódica, você conhece algum outro elemento químico que possui 4 camadas eletrônicas e que você encontra no seu dia a dia? Fale aqui nos nossos comentários sobre ele. Olha aí mais uma curiosidade. Vocês perceberam uma coisa interessante? A tabela periódica é formada por pouco mais de 100 elementos químicos. Aí, eu te faço uma pergunta. Como apenas 118 elementos químicos são capazes de formar tudo no universo? A magia desta resposta está no fato desses elementos químicos, em sua maioria, não serem encontrados sozinhos na natureza. Eles, normalmente, estão ligados entre si, por ligações químicas. Mas, isso aí, também é assunto para outro vídeo. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!